Então, dando continuidade ao vídeo anterior, quando eu falei sobre coisas que tinha no Brasil, mas que não tinham em Portugal. Agora vamos falar coisas que tem em Portugal e que não tem no Brasil. E o Duque aqui em cima de mim, né? Porque ele é um cachorrinho que não pode me ver sentada, que quer ficar em cima. Então, a primeira delas é a neve. Aqui nós temos neve. Onde eu moro em Aveiro não cai neve, mas na Serra da Estrela, que são 150 quilômetros de onde eu moro, naquela área de Covilhã também, cai neve. E é uma delícia. Eu amo o frio. O calor me deixa muito mal-humorada. Hoje tá um tempinho nublado, tá muito fresquinho. Tem feito muito calor esses dias. E aqui, quando faz frio, faz frio. E quando faz calor, faz muito calor. Mas é interessante que bate 28, 29 graus e a gente já tá morrendo de calor. Outra coisa é o carro a diesel, né? Aqui, no Brasil, não existe carro popular a diesel, né? Então, aqui você, a maioria dos carros, você tem a opção de comprar a diesel. Mesmo um carro popular, né? Um carro simples, popular, você compra carro a diesel. Outra coisa também é o autoatendimento. Aqui tem muito serviço de autoatendimento. No supermercado, né? No posto de gasolina, como a gente já citou em vídeos anteriores. Uma coisa também é o lixo reciclado. Aqui se recicla lixo. O lixo, todo ele é reciclado. Você tem lugar pra botar garrafa plástica, vidro, papelão e o lixo de resíduo natural. Então, você tem... é tudo separadinho e você coloca ali o seu lixo já todo separado e é reciclado. Também tem nesses lugares, em alguns, pra botar o óleo, né? Tem uns containers onde você... é próprio pra colocar óleo de cozinha, né? Usado. E em alguns lugares também tem aonde você coloca roupa. Roupa pra doação, roupa que você não serve mais pra você e você... é... coloca ali. Sim, diferentemente do Brasil, aqui todas as estações do ano são super marcantes. O inverno é bem frio, o verão é bem calor. A primavera, a cidade, fica toda cheia de flor. De tudo quanto é tipo. Tem muitas aleias, rosas, rosas na estrada, na beira da estrada. E frutos, você vê árvores na beira da estrada com laranja, limão, lima. É... vários frutos, maçã, tangerina... é... na rua, na rua, sim. Se você quiser, você para e você pega a fruta. É lindo, é lindo isso, né? As estações do ano são muito, muito marcantes. E aqui, os ônibus, né? Os autocarros, eles têm hora certa pra passar. Em todas as paragens, né? Que a gente chama aqui no Brasil, a gente chama ponto de ônibus. Aqui são paragens. As paragens, eles têm um quadrinho, aonde tem lá informando o ônibus que vai passar e a hora que vai passar. E, normalmente, todos os ônibus aqui, eles passam na hora certinha. Você sabe que ali, aquela hora, aquele ônibus vai passar. Sim. E aqui, diferente do Brasil, aqui não é obrigatória a votação. Você vota se você quiser. Todo mundo tem o seu número de eleitor, né? O número de eleitor, mas você não é obrigado a votar. Você vota se você quiser. E isso não te impede a nada. No Brasil, se você não votar, você é punido, você paga multa, você não consegue tirar passaporte, você não consegue fazer nada. E aqui, não. Sim, em Portugal, Lisboa, Belém, é onde tem o famoso pastel de Belém. Só em Portugal tem pastel de Belém. O restante são pastéis de nata, que são genéricos do pastel de Belém. Então, pastel de Belém só em Portugal. Aqui em Portugal, as escolas não têm uniforme. As crianças não usam uniforme. Não se usa uniforme aqui pra estudar. Então, gente, se vocês gostaram, se inscreva no canal, dê seu like, e até uma próxima. Beijo!